1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16, 19, 20, 14, 17, 20, 20, 20, 20. Aê, Raj, tem como você vir aqui, fazendo um favor? O bidir pra você fazer é dois só. Dois? De aqui ó, de frente, fica de frente, fica de frente. Isso, só dois. Sim.